A campeã brasileira de Marcha Égua Jovem Maior é Opalina da Figueira, criação e exposição de Antônio Santos Silva, Aras da Figueira, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, uma filha de galã do expoente na Nevada de São Genaro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A campeã brasileira de Marcha Égua Jovem Maior é Opalina da Figueira, criação e exposição de Antônio Santos Silva, Aras da Figueira, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Uma filha de galã do expoente na Nevada de São Genaro.